Olá, trailerandos e trailerandas, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Itutrailer e hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo que a gente começou a falar sobre trailer barato, trailer usado, vale a pena, vale a pena, como é que é esse mercado e eu estou aqui na Itutrailer e o Marcos vai dar umas dicas pra gente, acompanha aí. Olá Ricardo, tudo bem? Mais uma vez obrigado aí pela visita em nossa empresa, quero agradecer todo o carinho que você tem pela gente, deixar um grande abraço pra todo mundo que está assistindo aí. Então é o seguinte Marcos, a gente fez um vídeo há um tempo atrás, o pessoal gostou, perguntou, deixou comentários sobre trailer usado, o papo começa com trailer barato, as pessoas querem sempre uma coisa que caiu no bolso, às vezes o cara não tem 160, 150, 170 mil pra comprar um trailer zero, ou menos um pouco, o cara quer começar no mundo campismo, no mundo trailerismo, está interessado no trailer e acaba entrando numa roubada por conta de comprar um trailer de um terceiro, sem referência, a gente teve caso em lista de whatsapp aí, o cara viajou, comprou um negócio podre, mal aproveitou o chassi e pagou uma baita grana. Então assim, que dicas a gente poderia dar, como é que funciona isso, qual é o tipo de cuidado, vamos começar por aí, como é o olhar que o cara tem que ter pra comprar um trailer usado? Bom, a primeira coisa que eu queria falar com você, que eu sempre digo isso pra todos os meus clientes, eu acho assim, a pessoa que não tem experiência num assunto, é marinha de primeira viagem, a primeira coisa que ele deve fazer, eu acho que é comprar esse primeiro trailer dele em uma revenda, nem que ele pague um pouco mais caro, é claro que a revenda tem todos os seus custos e ela tem que colocar isso em cima do seu preço vendido, entendeu? Mas pelo menos ele vai ter certeza que está comprando uma coisa boa e confiável. Depois que a pessoa conversar o primeiro trailer, ela vai ter experiências nos campings, nas rodas de amigo, eles vão conseguir detectar o que olhar no trailer e depois numa próxima compra, ele pode, com o excedor do equipamento, saber o que ele está comprando. Então, assim, a primeira dica que eu dou pra vocês, assim, quando vai comprar um trailer usado, que eu vou procurar um trailer mais barato pra comprar, a primeira coisa é o tempo que vem a documentação, é muito importante que a documentação esteja em ordem, que seja referente ao trailer que está sendo comprado, então se o trailer é um carmanguia, o documento tem que ser carmanguia, se o trailer é turiscado, o documento tem que ser turiscado. Uma outra coisa que acontece quando a documentação, o trailer sai não como o trailer do documento, ele sai como carreta fechada ou carreta aberta. Isso é uma grande preocupação, isso custa-se muito caro hoje, mais de mil e poucos reais, mais de mil e quinhentos reais pra corrigir esse erro do documento, porque isso pode ser proveniente de digitações erradas no passado, mas hoje um guarda rodoviário, para você numa fiscalização, ele olha o documento do seu trailer, ele vê que está lá escrito carreta fechada ou carreta aberta, e vê que não tem escrito o trailer, ele pode apreender o seu trailer e recolher por parte. Trader é trailer. Trader é trailer. Trader não é carreta aberta, trader não é carreta fechada. Trader é trailer. A característica de trailer, ele é trailer no documento. Qual a origem desse rol? Então, até aqueles de 80, você digitava o documento manualmente, né? Então, você colocava no pontuário do trailer, carreta fechada, carreta aberta, e depois rodava documentos, transferências, e isso aí sempre foi ficando. Hoje, você precisa pegar ele de estrelha, fazer uma vistoria dele, passar o trailer no Inmetro, fazer correção de carrosseria, é bem dificultoso, é trabalhoso fazer isso aí, pedir a correção. E nesse processo, você tem que fazer duas ou três transferências, transferir com carrosseria aberta, de carrosseria trailer, passar por seu nome, então é bem gostioso e bem trabalhoso. Então, vamos olhar a documentação. Olhando a documentação, vamos olhar um pouco do trailer. Muitos desses trailers que você está comprando mais barato, com certeza são trailers que estão... Mais barato. É, mais barato. Depois vamos falar um pouco sobre esse trailer. É barato aí. Está mais barato do que numa loja, vamos falar assim. Esses trailers, normalmente, são trailers que estão. Primeiramente, em campings, a gente chama de roda quadrada, estão debaixo de uma cobertura, estão lá estacionados por anos. Então, se o trailer está levado para uma cobertura, legal, com certeza não vai haver infiltração do trailer. Então, é um ponto primordial, que hoje, com o centro de infiltração, custa muito carro. Então, não estamos com problema de infiltração do trailer, nós temos um outro problema, quando o trailer está muito parado no camping, com a cobertura, cupim. O trailer vai analisar cupim no trailer. O trailer não tem infiltração, mas tem cupim. Eu já cheguei a pegar trailers aqui, desmanchar o trailer inteiro, deixar no chassi, porque a gente fazia tanto eliminar o cupim aqui, porque ele ia lá e não conseguia entender o que ele estava cego. O cara falou um chassi. Falou um chassi. Isso aconteceu recentemente com um amigo nosso, que comprou um trailer no mercado particular, foi fazer uma reforma e teve que desmanchar o trailer inteiro e partir de um zero. Então, ele gastou mais de fazer um trailer do que deus por falar um zero. Então, nós temos o problema de infiltração do cupim. O trailer no tempo, filtração. Como detectar uma filtração? O cupim é fácil, vamos abrir os armários, abre as tulhas, abre tudo, vê se tem alguma coelhinha, alguma coisa de cupim. Pode ser que o cliente, a pessoa que está te vendendo, limpou todo o trailer, mas aí você vai olhar as madeiras, eles tem furo nas madeiras, porque por mais que ele limpa, se você olhar no compensado, nas suaveces, você vê os furinhos. Então, nós temos problemas com o cupim e com o próprio. Entendeu? É o que eu falo para vocês, às vezes, também. Às vezes, o trailer tem um cupimzinho ali no móvelzinho ali. Gente, vai demorar 50 anos para comer o trailer. E o cara, às vezes, vai viver. Pode tratar. diretamente, tem vários ferros do cupim. Como se é que a vó dá remédio. Bom, temos o problema da infiltração, vou falar do trailer agora que eu não tenho infiltração. Como detectar uma infiltração? Nós vamos abrir todos os armários aéreos. Vamos olhar bem os cantos do trailer. Vamos apalpar o revestimento. Muitas vezes, o cara coloca papel contátil, o revestimento está podre, então o cara coloca papel contátil, ou mesmo com alguma fórmica para tampar a infiltração. Mas é fácil detectar isso. Você aperta com a palma da mão, se tiver mole ali naquela região, como se você está até infiltrado. Faz bolha? Faz bolha. O cara do trailer do trailer, com certeza ele não está infiltrado. Mas se você olhar no trailer do freezer, depois de uma pequena ondulação no freezer continua reto, aquela região que está ondulada está infiltrada. Por que? O parafuso que segura aquele freezer, ele soltou. Mas tem pessoas que cascaram, eu sei. Parafuso é um parafuso desse tamanho. E para que é um parafuso mais doce, em maior, prende ali um pouquinho. Mas logo, logo começou um pé de novo. Como teria a carrucelia tudo de madeira, se apodesse a carrucelia, os parafusos soltam facilmente. Bom, comprando esse trailer aí, não estando infiltrado o trailer, o trailer está olhado tudo certinho, nós vamos o quê? Vamos olhar a boca da parte mecânica, ver se o sistema de freio ali está mais ou menos visualmente bom, está tudo enferrujado, não está podre. Vamos deitar um pouco debaixo do trailer, vamos olhar os chassis, né? Se você só tem pequenas marcas de ferrugem, se você tem corrosão realmente. E as pessoas às vezes confundem, uma pequena marca de ferrugem ali é uma corrosão. Pequena marca de ferrugem, vamos lixar, vamos pintar e acabou. A gente vai corroir o ferro, a gente vai comer o ferro. Ele pode estar trincado, pode estar ressozado. Sim, sim. Nós estamos falando de uma estrutura de chassis de 30 anos. No mínimo 30 anos. Até quando eu tenho 80 a hoje, 83 são 36 anos. É muito tempo, né? Você imagina você comprar um carro de 36 anos. Se você comprar um carro de 36 anos de um colecionador, você vai pagar mais caro que um carro zero. Se você comprar um carro de 36 anos de uma pessoa que usa o carro dia a dia em um ferrante, você vai pagar o preço de um carro de graça, praticamente. Então tem diferença, né? Então com o treino também acontece isso. O cara pode pegar um treino desse aí, que vai levar alguma revenda, feito toda a revisão de mecânica, toda a revisão de calafetação, que é remoção dos frisos, troca de todas as bases para afetar. Muita gente também, às vezes, acha que só pegar o friso ali e passar uma linha de silicone, ou a gente usa muitos cicaflex ali, está vedado. Não está. Você tem que te remover o friso fora, arrancar toda a massa debaixo do friso, porque a massa, ela se poliniza com a umidade. Então ela perde a densidade. Se você pegar uma massa nova, por exemplo, você faz assim, ela parece um chiclete. A massa velha, você faz assim, ela arrebenta. Então ela perdeu a densidade da massa. Essa infiltração não já é? É, porque o que acontece com o treino? O treino, ele é de alumínio aconselho. Então, no sol, você pode perceber que no sol esse alumínio dilata, ele fica meio amolecido. Se você até pode olhar o treino do lazer, ele está meio ondulado assim. Não é bem filtração, porque o alumínio ondulou. Porque o alumínio ele é preso nos dois frisos, só que o meio do alumínio não é colado, é solto em algumas marcas. E esse alumínio do alumínio ondula. Chegou a noite, o alumínio estica. Então, você imagina você pegando uma latinha de coca-cola e fazendo, clep, 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 clep. Chega uma hora que ela rompe a latinha de coca-cola, vai rasgar. Então, isso acontece com a massa. O alumínio dilata, estica, dilata, estica, ele racha a massa. O treino está no parado, dificilmente, talvez, ele bota uma cobertura no metrário. Então, você pegou aquele trailer e disse, ah, eu comprei um trailer novinho, achei um trailer que está lá há 20 anos debaixo do camping. Perfeito o trailer, legal. Você pegou o trailer, trocou os pneus, botou ali, vou levar para a minha casa. Só de levar aquele trailer para a sua casa, a carroceria do trailer vai torcer inteirinha na viagem. Então, essa carroceria, todas as bases de calafetar que já estão super ressecadas, elas vão trincar. Então, mesmo que o trailer não tenha infiltração para você com coma, depois deixou em 2, 3 meses na chuva da sua casa, pô, deixou na chuva de novo. Então, é importante fazer esse serviço de calafetação que a gente fala, a recalafetação completa. Então, assim, pelo que eu falo para o pessoal, eu vou falar um pouco de valores. Então, sempre para comprar um trailer no camping hoje, é um trailer de um eixo, vamos botar como exemplo, um 380 ou um 450 carmania, muitas vezes para a linha Turiscal, um Eldorado, ou um Brilhante, ou da linha Motor Trail, uma Andorinha, um Gaivota. Você compra esse trailer hoje no mercado, você pode achar ele por 18 mil, 25 mil, 28 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil. Qual é a diferença? Tem eles que já foram revisados, já estão aptos a viajar, e tem eles que estão parados na roda quadrada. Um trailer da roda quadrada hoje, ele não tem caixa d'água, ele não tem holding tank, a água está ligada direto na rede do camping, o holding tank está direto na rede de esgoto, muitas vezes o sanitário do trailer foi trocado como sanitário de louça, muitas vezes o trailer, a instalação elétrica do trailer é tudo já 110, 220, nem passa mais pelo transformador, tem chuveiro elétrico instalado, não tem tolbo, aí o trailer está erguido, nunca valei, tem as rodas, os pneus que rodavam faz 20 anos, então começa, revisão mecânica, troca dos dois pneus, calificação completa do trailer, sistema de freio, sistema de freio, aí nós temos depois ali, fornecedor de caixa d'água, bomba d'água, holding tank, sanitário, você sabe que o sanitário só é por carasco, uma fortuna sanitária hoje, mínimo 1.300 caras no sanitário de louvões, aquecedor, mas vamos brincar mais um pouquinho, vamos trocar a iluminação, botar um LED, aí tem que botar um carregador de bateria automático, tem que botar uma bateria, então assim, vai longe, o cara gasta facilmente 20, 30 mil reais nesse upgrade para rodar, então quando você acha um trailer em uma loja, vou falar um exemplo da minha loja hoje, hoje eu tenho aqui um carmen guia 270 por 40 mil, talvez os servidores ouvintes estão me ouvindo agora, mas eu tenho o meu aqui, mas eu vendo o meu por 18, por 20, gente, o meu está com placa de painel solar, geladeira nova, ar condicionado, ar condicionado, vamos mostrar daqui a pouco, ar condicionado split, eixo novo álcool, sistema de freio novo da álcool, sanitário a mais, caixa de holding tank, caixa d'água com quase 200 litros, climatizador, então soma esses acessórios. e você, eu dei uma olhada no Mercado Livre, semana passada, você pega trailer, consultório, sem móveis, esses trailers, tem como leilão, muito sério, no mínimo 30 mil reais, abaixo disso você nem acha, e a trailer que é isso que você falou, você vai precisar gastar mais 20 em cima, ou seja, já deu 50 mil, e sabe lá como é que vai estar o sistema de eixo, de estrutura, de freio, e uma coisa que é importante falar disso também, que é o seguinte, tem muitos trailers hoje, por exemplo, que o pessoal mora no trailer, então assim, o desgaste de um trailer, que a pessoa mora por anos no trailer, é muito maior do que o desgaste de um trailer, que a pessoa teve câncer e usou eventualmente, eu mesmo tenho um trailer na praia roda quadrada, e faz 3 anos que eu vou no trailer, então assim, você tem uma ideia como que, o trailer às vezes de câmbio fica anos sem receber ninguém, agora você pega um trailer, você põe nas pessoas que moram, muitas vezes que trabalham autônomos, então esse trailer está detonado, então você acha que esse trailer está cheio, um trailer de 640 é super barato, você vai ver um trailer que está destruído por dentro. Existe um dado técnico que é o seguinte, isso a gente tem, o pessoal sabe, o trabalho de escola, e o exemplo prático disso, por exemplo, é o interfone que abre a porta. Por que? Você tem um mecanismo, foi projetado pelo engenheiro, fabricado pela indústria, para ser usado em uma residência, quantas vezes você abre a porta da sua casa durante um dia? Dez vezes. Dez vezes. Uma, duas, três. Você coloca isso em uma escola, são 150 no mínimo por dia. Ou seja, você botar um sistema que foi feito para um uso residencial, para outro, você vai detonar, a peça não aguenta, uma privada sanitária, de trailer, e não foi feito para ser usado na mesma quantidade que o sanitário de casa. Isso não é plástico, você tem um sistema de rodenternos. Então assim, isso é com tudo, uma maçaneta, um interruptor, tudo para os funcionamentos. Então, eu acho que assim, essa é uma questão interessante. Tem também, você vai ter muito mais uso do trailer do que do outro trailer. Naturalmente você vai pegar o negócio muito mais usado. Então assim, eu falo para vocês hoje, hoje o ano do trailer não invoga muito. O trailer será 83, 84, 85, até 89, 90. Alguns mudam a frente, mudam a traseira, e talvez agregam um pouco mais de valor. Mas em média, eu falo para você que hoje um trailer, custa em média 50 mil reais. Não importa se tem um eixo, dois eixos, a média de preço é essa. Talvez ele tenha um um pouco melhor, com mais equipamento que custa 60, 70, um pouco menor, um pouco menor, um pouco menos de equipamento que custa 45. Mas assim, você tem que levar em consideração que você custa 50 mil reais na média de um trailer usado hoje. Outro detalhe, se você comprar um trailer do câmbio e pagar um trailer de 20, 25 mil reais, fatalmente você vai gastar mais 20, 25 mil para deixar ele comutar isso de 50 mil. É claro que as vezes as pessoas optam em comprar um trailer de 25 mil, e não fazer todo o trabalho do homem só. Então a pessoa pode comprar um trailer de 25 mil no campo, não tem filtração, não tem nada, vai guardar na cadeira debaixo de garagem, não precisa clafetar agora, e ela vai optar, o primeiro é trocar as duas rodas, vai lá gastar 1.500 reais para dois pneus lá no fundo. Agora quer clafetar, gastar 2.500 reais para uma clafetação. E o cara vai aos poucos evoluir. Sim, mas isso aí é um detalhe importante que a gente comentou no outro vídeo, que é o seguinte, Existem pessoas que tem habilidade e tempo para, e curtem fazer. Tem gente que tem esse perfil. O cara curte, tem lá ferramenta, tem garagem, tem tempo de fazer isso. Outra coisa é o cara que não tem menor noção, ele tem duas mãos esquerdas. Então não adianta achar que ele vai fazer, porque não vai fazer, gente. A gente já comentou, a gente já teve barca, a gente já entrou nessa roubada de achar que você... É muito trabalho, é um trabalho que sim, se você não é especialista, você não tem nem a ferramenta, então às vezes você precisa parar aquele fim de semana que você reservou, para você ir atrás de uma ferramenta que você não tem, ou de um parafuso que você não tem específico, você perdeu o fim de semana e não fez nada. E é um trabalho que sim, que é muito extenso. Então às vezes você vai ter que contratar um especialista para cada coisa, um eletricista, um cara de hidráulico, um cara que saiba fazer a calafetação, ou então aquele tiozinho que diz que faz tudo, mas que não vai fazer nada. Te fala uma coisa, uma experiência própria, eu já tive vários clientes meus, que vieram na minha loja, não compraram dele comigo, ou nenhuma outra loja, não só na minha loja. Depois que eu comprei um trailer particular, ele falou desmontar o trailer. Eu já comprei vários trailers sucateados, desmanchados, em pudre, em quintal, fundo de casa, os caras não terminaram de noitar, desistiu. Já peguei vários desses fundos de casa, e trouxe pra cá para acabar de montar, porque os caras não conseguiam terminar de montar. Então assim, isso é uma coisa verdadeira, se a pessoa não tem a mínima habilidade, quando ela tem duas mãos esquerda, se não é assim, é muito complicado, porque você pode até se propor a aprender, como a gente no tempo do barco, foi assim, eu vou aprender a mexer com fibra, para poder mexer no meu quarto do barco. eu fui fazer um curso, eu fui fazer as primeiras coisas, e saíram porcaria, da 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 da. Aí, eu cheguei a um gusão, e falei assim, meu, para que? Vou chamar um carro aqui. Faz, é um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer. É preferível você vir, por exemplo, para um local, que outro local, e falar assim, quanto fica a reforma? Vamos negociar aí, esse prazo, estica um pouco mais, parcele isso aí, do que vocês estão fazendo na própria garagem. Eu acho que... Então, o que eu quero também deixar bem claro para vocês aqui, hoje assim, falando de treino usado, aqui na Etutele, por exemplo, é bom salientar isso aí, nossos treinos usados hoje, não tem garantia. porque assim, como é que eu posso dar a garantia de um ar condicionado que tem 30 anos no treino? A garantia que eu te dou é que o ar está aqui funcionando. Entendeu? Agora, se ele vai durar mais 30 anos, ele vai parar daqui uma semana, ele não tem como prever. Eu tenho a garantia que foi feita uma limpeza, foi feita uma revisão, e o ar está funcionando. Você vai ver ele funcionando na hora de receber esse treino, mas depois não tem garantia mais de impacto. Agora, se eu fazer, vamos trocar o vaso sanitário, botar um vaso sanitário novo. O vaso sanitário tem X vezes de garantia, então eu tive a garantia do vaso sanitário novo. Entendeu? Por exemplo, hoje estamos tendo um problema muito grave com o sistema de eixo. Tanto o Turiscara, quanto o Carmanguia. Gente, o eixo da Carmanguia, que é como sistema de bucha de borracha, já aconteceu comigo recentemente. Então, o treino está aqui, perfeito na minha loja, o cara sai daqui e viaja, primeira, segunda, terceira viagem que o cara faz, o treino pende para um lado, pende para um lado. Então, você não tem como garantir isso, porque o eixo tem 35 anos. Então, por mais que esse eixo ficou no cavalejo, no campo, durante 25 anos, ele nunca rodou, ele tem mil quilômetros, mas a borracha, ela não está ressecada há 35 anos. Então, eu falo com vocês, ela pode durar mais 30 anos, ou ela pode durar mais 3 dias. Então, assim, é difícil hoje não ter usado alguém dar garantia do treino. Eu dou garantia de procedência, garantia de documentação, garantia que eu fiz o serviço, garantia que... se eu falar para vocês, olha, esse pé daqui, cara, foi aquele afetado inteirinho. Então, aquele serviço, aquela afetação que eu fiz no treino, tudo é garantia de 6 meses, 3 meses. Olha, eu troquei o som, aquele som tem garantia disso mesmo. agora, do resto, tudo é revisado, tem que ter. Mas, é uma certeza que o cliente tem, Marcos, de que, foi visto aquilo, foi feita uma revisão, e o cara não vai sair. Sim, com certeza. Certeza que eu revisei a mecânica, o rolamento foi trocado, o rolamento foi lavado, tudo que você tem a certeza. Checamos vários itens. no momento que você pega o rolamento, você olha, você vê que a roleman está estourada lá, você acabou de volta. já acabou de volta. Você tirou o rolamento, você abre, não tem fórmula do rolamento, se ele lavou ele, perfeito o rolamento, não está amassado, não está nada, depois ele lavou o rolamento, porque eu lavei na mão, você quer estragar. Se ele ficou parado, vai estragar o rolamento lá. Agora, ele chegou a estar falando para vocês. Então, assim, gente, resumido, agora eu vou falar um pouco, mas resumido, assim, tem como o Copa Antelho, que ele usava no camping, bom, tem, mas tem que olhar, tem que avaliar. Mas não é gastado. Não é gastado. A vez de saber tirar do camping e deixar para um outro parar lá, que vai apertura. Ah, eu vou tirar o tele, vou levar no meu sítio, que vai levar para ele, beleza. Beleza, não tem problema nisso, é contato com a plataforma, tem para tirar. Já vem carregar no assalto rodando. Então, não tem problema nenhum. Como eu tenho aqui hoje, na minha loja hoje aqui, de venda de camping, proveniente de camping, que eles estão com um preço para ser vendido e para voltar para o camping. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, eu não quero voltar para o camping, eu quero que ele seja para viajar. Aí eu tenho um orçamento já pré-estabelecido, aí eu tenho mecânica através do pneu, então vai gastar mais 20, 25 mil reais. É, não tem mágica, né? Não tem mágica. Então, Ricardo, o que eu te falei, você vê esse tele aqui, é um 270 da Caramanguia, 89, mas, ó, já está com eixo álcool, quatro pneus Goodyear, dois pneus Goodyear novos, sistema de freio álcool, ar-condicionado. Então, você vê, só nesse sistema de eixo, de freio, já tem mais de seis mil reais investido. Aí já tem aqui, mais mil e duzentos reais, no mínimo, de pneu aqui. Entendeu? Está com um ar-condicionado split, está feita toda aquela afetação da onda que tem inteirinha, né? Não é que está aquela que você conhece a filiponeta. Está com um toldo. Vocês falam todos aqui, nada mais é do que mil e oitocentos reais, dois mil reais, um toldo hoje. Entendeu? Então, se você for fazer uma só matéria, você vai ver, ó. Olha aqui, ó. Geladeira nova, inversor, bateria estacionária, climatizador, ar-condicionado, micro-ondas, som. Está vendo? Aqui você tem no banheiro, aqui, ó. Salitário, água mágica, de pedal, aquecedor novo. Olha o aquecedor aqui por dentro, aqui, ó. O aquecedor, chuveiro com barra deslizante, iluminação toda do trailing LED, já. Sabe? Aqui tudo com LED, já iluminação. Então, assim, aí você tem a caixa d'água, caixa de holding tank, tudo aqui, ó. Climatizador, ar-condicionado, frigo bar, fogão, micro-ondas, iluminação em LED, ducha regulável nova, aquecedor, vaso sanitário, bomba de água a chufre, caixa de água com 200 litros, caixa de detritos com 80, tomadas USB, som automotivo, caixinhas de som, carregador de bateria, toldo, eixo, sistema de freio, pneus, 40 mil. Acha que você teria por 20? Acha. Acha por 25? Acha, mas não acha com todas as opcionais. Entendeu? E a garantia é que está tudo revisadinho, tudo em ordem. Entendeu? Não tem problema estrutural, não tem problema de filtração. Isso aí. Quer mostrar um desse aqui, por exemplo? É, tem, tem, para todos os tamanhos. Esse aqui é de 55 mil reais, roda quadrada. Esse aqui vai gastar no mínimo 20, 25 mil. Não só esse, como esse, como aquele lá. São todos os provenientes de camping. Esse você não mexeu? Não mexi. Então aqui o cliente vai gastar. A primeira coisa que você vai fazer aqui, trocar os quatro pneus, fazer revisão mecânica. Qual é esse aqui? É o diamante. É o diamante, o diamante 86, 83, não sei bem agora o ano. Por 55 mil. Só que ele vai gastar mais uns 20. Mais 20, 25. Então você vai pagar facilmente 70 mil nesse aqui. Vai botar um touro, vai botar com pneu. Olha aqui, vamos entrar aqui para vocês verem aqui. Com certeza o cara vai querer trocar essa geladeira antiga por uma geladeira moderna. Aí se ele põe uma geladeira elétrica aqui, vai ter que colocar um sistema de inversor, bateria, talvez uma placa de painel solar para funcionar a geladeira. Então seria uma, por exemplo, uma opção que o cara, se ele se planeja, ele pode vir aqui e falar assim, Marcos, é o seguinte, eu quero esse trailer, eu vou te pagar e você vai reformando ele para mim, vamos fazer um planejamento de reforma. Sim, sim. Você vai gastar mais uns 20 aí, mas o cara pode ir passear lá para você e fazer um advogado. É, o cara pode vir aqui fazer os pneus para ele andar e viajar. Aí depois daqui dois meses o cara volta para trocar a geladeira, daqui três meses o cara volta para colocar a caixa de água e assim mesmo, atualizando. Porque você vê, as lâmpadas dos três são todas da brincadecente ainda. Por que que usa a lâmpada da brincadecente? Nem existe para trocar mais da brincadecente. Então assim, é uma questão de opção, é uma questão de ver o que o cara quer e como é que ele vai planejar. Mas você vê, o trailer é perfeito, está vendo? É perfeito o trailer, não tem defeito nenhum no trailer. Não tem filtração, não tem nada no trailer. É claro, estava debaixo da cobertura do trailer, como é que vai filtrar? Bem grande, viu gente? É um acidente de trailer. É um acidente de trailer. Tem seis metros e meio. Cinco milhão mais do que o Imperial. Mais a mesma coisa. Mais a mesma coisa. Mais a mesma coisa. Olha aqui ó. Olha a qualidade do pneu aqui ó. Olha os pneus. Os pneus são de 82 os pneus. Olha a rachada que está rachada o pneu. Isso aqui são quatro pneus. A 600 reais cada um, dois em 400 de pneus. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não é isso, Diana? Falou bastante para a gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu joinha aí. Venha dar uma olhada aqui nos trailers da Itutrainer. E já fique esperto aí. Anota as dicas se você for comprar o seu usado. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Diana. Obrigado por você receber a gente aqui. E a gente se vê trailerando. Tchau. Tchau. Tchau.